Música Conversa de hoje com o prefeito Panunzio, seu momento novo na cidade. Prefeito, obrigado por receber o Dê da Questão, canal novo, momento novo, uma alegria poder conversar com o senhor de novo. O privilégio é meu, Dê. Eu acho que a Sorocaba ganha trazendo o Dê da Questão também para a televisão. É uma oportunidade a mais para a população sorocabana acompanhar o que se passa no seu município e, ao mesmo tempo, ter oportunidade de ouvir as críticas, as sugestões, as observações de um dos jornalistas mais argutos aqui da história de Sorocaba. Fico feliz por isso, por ser recebido. Olha, a gente está aqui com a Thais pedindo para a gente controlar a mão, mas dois italianos, a gente não vai nos bater, mas a mão vai ficar levantando. Prefeito, esse momento que a cidade vive, é um momento de confiança? Como que o senhor avalia as questões da rua em relação a todo esse movimento nacional e se refletindo na cidade de Sorocaba, todo o município? Bom, vamos primeiro abordar a questão nacional. O sorocabano é brasileiro também e o brasileiro, de uma forma geral, está indignado com a situação que chegou ao país. Entende o sorocabano, como entendem os brasileiros genericamente, de que é preciso mudar muita coisa nesse país aqui, muita coisa mesmo. A gente precisa pensar em mudanças em profundidade, em reformas estruturantes. E iria mais longe, até mesmo mudanças, reformas no pacto federativo, para fazer esse país um país mais justo. Ou seja, tem muita coisa para ser feito. O sorocabano espera que essas coisas comecem a acontecer, mas não espera apenas como protagonista, desculpe, como observador. Quer fazer acontecer como protagonista. Agora, do ponto de vista da cidade, a cidade atravessa períodos difíceis, não há que se omitir isso. Nós temos, primeiro, a conjuntura econômica nacional, ela reflete-se também na cidade, ou seja, daí a necessidade de cortes no investimento, cortes no orçamento que nós estamos fazendo, e implica também em cortes de investimentos. Daí a necessidade de austeridade total aqui na administração pública, para poder fazer com que o orçamento que acontecer, que pode ser que não seja aquele que foi aprovado pela Câmara, quero lembrar que quando a gente envia o orçamento, ou enviou o orçamento, era uma situação, uma conjuntura. Quando ele foi aprovado e depois, quando ele começou a ser aplicado, que seria este ano, a conjuntura mudou e mudou drasticamente. Além disso, nós tivemos aí, não é possível esconder, essa questão da dengue, de uma proporção como jamais a cidade já havia enfrentado, e junto com outros problemas. De repente, há uma chuva totalmente inesperada, porque se previa um tanto no mês, um tanto para aquele dia, e choveu em uma hora o que se esperava no mês, e em alguma região da cidade. Não foi em toda a cidade. Essas coisas acarretaram problemas e, infelizmente, uma perda de vida, inclusive. Prefeito, o senhor entende que o cidadão, eu já ia falando do Sorocabana em particular, ele consegue distinguir aquilo que é nacional daquilo que é municipal? Será que o senhor sofre? Essa é uma visão que eu tenho. O prefeito de plantão, ele sofre mais e se beneficia mais, de acordo com o andamento nacional, particularmente da economia. A gente vive um momento aí, caminhando para uma recessão, uma desconfiança, ao menos, as pessoas estão, será que é a hora de eu me endividar ou não? Como que isso se reflete no município? E aí eu falo particularmente nessa questão da confiança. Veja, é evidente que quando você fala de investidor, o investidor vai pensar no panorama nacional, não é um panorama exclusivo da cidade. Agora, com relação à confiança, ou seja, qual é a insatisfação maior do cidadão brasileiro com relação ao governo como um todo, o governo federal, congresso, essas coisas todas? Essa é uma facilmente identificada. Qual é o nível de insatisfação, ou, eventualmente, de confiança, ou falta de confiança, que ele possa ter em relação ao governo municipal? É totalmente diferente. Críticas eu recebo, muitas das críticas têm procedência, muitas não têm procedência. Agora, com relação à questão da lisura no trato da coisa pública, na questão da probidade, o povo de Sorocaba sabe que esse é o ponto forte deste governo. As críticas chegam ao senhor como? O senhor lê Facebook, o senhor lê só os jornais tradicionais, o senhor entra na rede, como é que chegam as coisas? Eu não sou daqueles de ficar revirando os Facebook, as redes de uma maneira geral, mas as notícias chegam a mim, ou seja, me trazem algumas coisas mais importantes. O senhor fica irritado? Na verdade, dizer que a gente fica satisfeito quando vê críticas exacerbadas, ninguém fica satisfeito com isso, não sou masoquista, está certo? Mas eu entendo, entendo o tanto que isso não muda o meu humor e o meu comportamento. Leio os jornais, eu leio todos os jornais, para mim, a imprensa, vamos dizer, e a rádio, a televisão, e os jornais oficiais, vamos chamar assim, eles têm um peso, porque quem escreve assina, então tem responsabilidades, e evidentemente que quando tem coisas que são desfavoráveis ao governo, se eu puder melhorar o governo naquilo que está sendo apontado, é a primeira providência que eu vou tomar. Se eu não puder melhorar, porque são ponderações que não cabe a solução ou não cabe uma resposta por parte da administração municipal, eu tenho que engolir e seguir em frente fazendo aquilo que a minha convicção determina que eu faço. Ou seja, tenho princípios e sigo esses princípios. Eu tenho uma filha jornalista, uma esposa atuante na área da educação, elas vivem, eles cobram o senhor? A Fernanda é a sua maior crítica? Olha, eu diria que as duas são críticas, bastante críticas. evidentemente me apoiando e sentindo quando alguma coisa efetivamente me atinge, certamente elas sentem também, são solidárias, mas são as primeiras a cobrar providências. As duas são muito críticas. A foto da família entra, não é fácil. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, a gente volta na sequência, na segunda parte da conversa com o prefeito Panunzi, a gente já volta. Bom, a gente está de volta com o Dedo da Questão, o primeiro programa na ITV, conversando com o prefeito Panunzi, a maior autoridade da cidade, agradecemos. Dentro desse contexto todo, o senhor se anima? O senhor vai cansando, murro em ponta de faca, não quero mais saber disso, já dei minha contribuição. Olha, Dedo, um político nunca desiste, um político que faz política por ideal, não pensando, vamos chamar assim, na popularidade fácil, não pensando exclusivamente na próxima eleição, esse político não desiste. Esse político, no meu caso, eu me interpreto dessa forma, eu tenho ideais que eu perfilo com muita gente nesse país aqui, particularmente com companheiros do PSTB, lideranças que já marcaram posição nesse Estado e neste país aqui, está certo? E, mais ainda, fui protagonista ao longo de todos esses anos que estou na política, de muitas das ações que ajudaram a mudar Sorocaba, num primeiro momento, e que ajudaram depois a mudar o Brasil. Eu tenho muito orgulho de ter participado dessas etapas. E agora, de volta novamente a Sorocaba, eu estou numa empreitada difícil, um momento difícil para o contexto nacional, mas imbuído do mesmo ardor, da mesma vontade de acertar e de fazer acontecer. Evidentemente que nem tudo aquilo que eu gostaria que acontecesse e como eu gostaria que acontecesse, vai acontecer. Mas, acontecendo a maior parte, que eu possa claramente olhar tranquilamente a população sorocabana e dizer, mais tarde, cumprir a minha parte, eu posso e faço isso com enorme satisfação. Prefeito, diante disso, essa sua volta, como o senhor diz, ao executivo de Sorocaba, a grande diferença é a lei 8666? Não é só isso, não. Não tem outra. A lei 8666, 8666, na verdade, é uma lei retrógrada, é uma lei que parte do pressuposto que todo administrador público, não é só prefeito, todo administrador público, ele é desonesto e ela é cheia de artimanhas e artifícios que permite que qualquer pessoa trave as ações de governo no que se refere a processos licitatórios. É isso que o senhor tem enfrentado? Isso tem enfrentado, e enfrentado muito. Mas não é só isso que mudou, mudou muita coisa. Algumas para melhor, veja, há uma participação maior dos chamados coletivos, há uma participação maior do Ministério Público do que quando eu fui prefeito há 25 anos atrás. Aliás, aqui eu quero elogiar, inclusive, eu tenho tido uma excelente relação com o Ministério Público, uma relação de subservência, e muito menos de querer ter preponderância. mas é uma relação bastante saudável e que tem ajudado bastante aqui esta administração. Existem os conselhos que, numa dimensão que não existia há tantos anos atrás, existem órgãos que surgiram mais recentemente. A Defensoria Pública não existia há 25 anos atrás. Os, na verdade, são instituições que vieram na sequência da Constituição de 88, mas algum tempo depois. E outras mais, outras instituições, instituições da sociedade civil, como entidades que se organizam em torno de projetos, em torno de um conceito ideal da cidade. Essas coisas todas nós não tínhamos no passado e temos no presente. Agora, o senhor acredita que há uma orquestração, há uma articulação para fazer com que vá mais devagar as suas obras, que não tenha o mesmo ritmo que o senhor desejava? Não, que não tenha o mesmo ritmo que eu desejava, não tem dúvida. Basta olhar e ver. Porque é que tem obra que não pode... Tem obra que começou no governo do Vitor Lipe e que eu não pude retomar ainda. Não pude retomar por razões legais, está certo? Então, eu tenho que cumprir todas essas etapas para poder retomar. E mesmo as obras novas que a gente lançou lá no meu governo, sofrem muitas vezes desses percalços. O senhor acha que há uma perseguição? Veja, isso é inerente à conjuntura que nós vivemos. Eu não me considero aqui um discriminado, está certo? Eu me considero alguém que está na política contemporânea e como todo e qualquer administrador, sejam os prefeitos de outras cidades, ou seja, o governador do nosso estado, ou outros governadores, sofrem nos mesmos percalços. Agora mesmo eu vi aí o percalço pelo qual passa o prefeito de São Paulo com relação às ciclovias. Está certo? De repente, o município entende de estender a rede de ciclovias, de repente alguém representa a conta, de repente o Ministério Público acata, a Justiça acata, aí o prefeito tem que tentar uma liminar, aí consegue derrubar, e assim vai. Com o Sorocaba está acontecendo a mesma coisa. A gente vai fazer uma coisa, alguém quer contestar, não consegue administrativamente, entra uma representação, se for o caso, no Tribunal de Contas, se não for o caso, na Justiça, no Poder Judiciário, e se conseguir uma liminar, consegue brecar. E aí temos nós que derrubar e se eliminar. Isso faz parte da contemporaneidade. É isso, eu acho bacana essa clareza da sua reflexão, porque se colocar essa coisa de vítima, eu acho que, aí recoloca todo mundo no seu lugar. Quem tem que reclamar, procura o caminho e a gente faz o que tem que fazer. Eu acho que essa... O senhor criou uma figura do corregedor, e o que a gente escuta bastante é que o corregedor, as pessoas morrem de medo, quer dizer, um funcionário de carreira que antes para dar um despacho não teria problema nenhum. Hoje, com a figura do corregedor, ele pensa dez vezes, aí o processo sobe e desce. Se tudo isso contribuir como eu imaginei que iria contribuir, e acho que está contribuindo para a lisura na administração pública, eu estou achando extremamente saudável que isso aconteça. Não é para as pessoas ficarem aterrorizadas, mas é para as pessoas ponderarem bastante antes de qualquer comprometimento, qualquer avalização de qualquer gesto da administração ou não. O senhor é um governo de continuidade, e já estamos na terceira geração do IPSDB, tivemos oito anos do Renato, oito anos do Vitor, o senhor está nos seus primeiros quatro anos. O que a gente percebe nessa questão dessa continuidade do partido, e particularmente do senhor, é uma diferença em relação a esse cuidado da coisa pública. Como é que é antes e depois do senhor, como é que o senhor está entendendo isso? Veja, esse cuidado também tem a ver muito com, de certa forma, com a experiência de vida. Como eu disse, eu já fui prefeito, eu costumo usar a expressão, há um quarto de século atrás, está certo? E não é que eu não tenha tido percalços, assim, de representações contra, tive várias. Mas, graças a Deus, as vencemos, todas que tiveram que ser discutidas judicialmente, até agora. Até agora, não tive nenhum processo de... Na improbidade, eu tive uma acusação, que essa foi anulada, o acórdão daqui em São Paulo, pelo Superior Tribunal de Justiça. Novamente, essa ação foi julgada e agora vai, evidentemente, com recurso para o Superior Tribunal de Justiça novamente. Foi uma única ação, porque a lei de improbidade é uma lei mais recente. Mas as ações populares, que eram as que pululavam antigamente, essas eu respondi muitas ao longo do meu mandato. E, graças a Deus, nós fomos vencendo uma a uma, porque tínhamos convicção de que o que fizemos pode, em algum caso, até ter configurado alguma irregularidade administrativa, mas jamais houve dolo ou prejuízo ao erário ou qualquer, vamos dizer, ilegalidade no sentido penal da palavra, está certo? Isso não houve. E isso, para mim, é um ponto de honra na administração. Esse ponto de honra é uma perseguição que o senhor tem ao longo desses últimos dois anos do governo? Eu diria que tem sido ao longo da minha vida, porque não é fácil você passar, como eu já tenho aí, pelo menos isso, mais de um quarto de século na vida pública. Eu quero lembrar que eu comecei com o primeiro cargo público, foi de secretário municipal ainda, no primeiro governo do Paulo Mendes, está certo? Depois saí candidato, fui eleito prefeito, depois quatro mandatos da deputada federal, depois um período administrando uma fundação do Estado de São Paulo, como presidente e depois prefeito novamente. Está certo? É uma experiência larga. E nesse tempo todo, eu, graças a Deus, só carrego boas recordações e não saí com nenhuma mancha no meu histórico de vida pública e até mesmo na minha vida privada. Bom, a gente vai de novo para um rápido intervalo, volto encerrando essa conversa com o prefeito de Sorocaba e aí vamos falar um pouco do futuro. Até já. Bom, estamos de volta, converso com o prefeito de Sorocaba, a maior autoridade da cidade, nesse primeiro programa que o Dê da Questão, no ITV. Prefeito, a essa questão de seguir literalmente a questão da legislação sem atropelar, sem acelerar, essa questão que o senhor explicou que persegue a vida inteira da moralidade. É possível combinar, acelerar, sem atropelar, atropelar? O senhor sofre muita crítica em relação a isso? Sofro críticas, como disse, algumas até procedentes, porque tem algumas demoras que nem eu consigo explicar. Dentro da burocracia, do serviço público, ou, eventualmente, com outras instâncias que caem, depende, por exemplo, de apreciação para poder dar sequência, demoram também mais do que a gente consegue entender. Essas eu mesmo não consigo entender. Agora, as que são inerentes aos procedimentos determinados por lei, essas não há o que se contestar, há o que se cumprir esse ritual, ainda que isso seja ruim, seja desagradável. Eu preferia que nós tivéssemos uma legislação mais adequada para dar mais serenidade. Não dá para comparar, por exemplo, o tempo para a execução de uma pequena obra. Vamos pegar, por exemplo, uma pré-escola municipal, que não é uma obra de grande porte. Na iniciativa privada, você faz uma obra dessa em seis meses, tranquilamente. No serviço público, você leva, pelo menos, entre a licitação e depois o recebimento da obra, se não houver nenhum percalço judicial no meio, você vai levar dois anos e meio. É uma diferença distancial. É muito grande essa diferença. Você acha que o eleitor entende isso? O senhor vai para a reeleição? Veja, essa questão de reeleição é algo ainda distante. É preciso, primeiro, a gente deixar a água passar este ano, verificar como as coisas vão ocorrer para depois tomar uma decisão tranquila. Eu não tenho ambições de natureza pessoal. Absolutamente, eu não tenho. Eu quero o melhor para a minha cidade. Quero, evidentemente, que o meu partido, no qual eu acredito, ele possa continuar contribuindo para o desenvolvimento da cidade de Sorocaba. Isso pode acontecer comigo ou com outra pessoa do nosso partido. O senhor fez uma opção diferente e acho que seguramente, talvez, de todos os outros prefeitos do estado de São Paulo. A gente tem uma onda de dengue no estado de São Paulo. Os outros prefeitos decidiram comunicar os casos confirmados. O senhor decidiu comunicar os casos suspeitos. E essa que dá essa grande diferença, isso gera uma série de críticas ao senhor, que eu tenho a impressão que passa agora as pessoas a compreenderem um pouco. Que de 22 mil, 600 e tantos casos, são 4 mil e tantos casos confirmados. Por que o senhor fez essa opção? Veja, nós fizemos essa opção pelo seguinte, a própria metodologia do Ministério da Saúde para se tratar os casos suspeitos de dengue é o seguinte, você recebe os pacientes, apresenta o sintoma, trata como se fosse dengue. Porque se não for dengue, for um resfriado, uma gripe, alguma coisa semelhante, não vai fazer mal. Pelo contrário, é também uma forma de tratar hidratação e eventualmente um remédio para dor no corpo, dor de cabeça, é o que você toma em qualquer um dos casos. Se for dengue, você já está adiantando a recuperação daquele paciente. Então, entendemos que seria mais honesto da nossa parte a gente tratar como dengue, ainda que, claro, você tem que noticiar essa idade, de repente, a última notícia foi que tinha 26 mil casos de dengue aqui em Sorocaba. sendo que desses 26 mil casos, seguindo a metodologia oficial, nós teríamos apenas 4 mil e 800 casos que foram aqueles resultados dos exames realizados no laboratório em São Paulo. Uma pessoa pega a dengue e entra lá no Facebook e fala assim, ei, prefeito, isso irrita? Não, eu compreendo, porque quando a pessoa está fragilizada, seja a pessoa que está doente, seja alguém da família, a pessoa sempre tem que achar o que? Está mais sensível e, eventualmente, você vai em um centro de atendimento. Eu quero lembrar que os nossos postos de atendimento estão fazendo o máximo e estão se multiplicando, inclusive. nós temos crescido com centrais de atendimento. Temos entendido o horário das unidades básicas de saúde, temos feito plantão no fim de semana nas unidades e nas regiões onde os casos de dengue se repetem com maior intensidade e criamos a central de dengue. E mais ainda, fomos a primeira cidade no estado de São Paulo a decretar emergência por conta da dengue. Então, isso, evidentemente, acaba trazendo um ônibus. Bom, Sorocaba não é campeã no sentido da relação proporção cidadão, número de cidadãos e pacientes com dengue. Mas, em números absolutos, pelo menos até agora, Sorocaba é quem está por causa dessa metodologia. Vamos chegar a 60 mil casos? Eu acho que não. Tudo indica que não. Nós já temos índices que indicam a diminuição sensível dos criadores do Aedes aegypti, que é o disseminador da dengue. E isso deve trazer fortes benefícios para a cidade. Uma coisa que eu, particularmente, acho assustadora, tenho batido nisso. Como que um mês tira 30 toneladas de lixo da casa das pessoas? O que guarda esse lixo? O que explica isso? Veja, na verdade, nós não tiramos apenas 30 toneladas. 30 toneladas foram tiradas pelos caminhões que estão dando apoio à vigilância sanitária. Dos caminhões que estão trabalhando sob orientação da CEP, nós já tiramos mais de 1.900 toneladas. Não é lixo. É o chamado dos inservíveis. 1.900 toneladas é uma tonelada e... 1.900 toneladas é 1.900.000 quilos. É muita coisa. É certo? E como que está? Onde está? Ele não acabou. Isso nós tiramos, veja, em algumas regiões, em alguns bairros, não conseguimos tirar em todas as casas. Hoje mesmo, em algumas das casas, nós estamos indo com um mandado judicial para poder entrar, porque há resistência. As pessoas, muitas vezes, têm suas razões para não querer deixar entrar o pessoal da vigilância sanitária, o pessoal que vai remover esses inservíveis. É fundamental fazer isso. É fundamental fazer a vistoria nas calhas, nas caixas d'águas, que são os... os habitats que o mosquito da dengue precisa para procurar. Bom, queria agradecer ao prefeito Panunzio. Cidade sob controle? A cidade está sob controle. A gestão da dengue resolvida? Não, não está resolvida. Ela está equacionada. Nós temos... Nós fizemos a coisa na sequência absolutamente correta. Num primeiro momento, nós intensificamos as ações da zonose da vigilância sanitária para poder debelar os criadores, diminuir os criadores, combater a proliferação do mosquito e, na sequência, fomos aparelhando a área de saúde para poder atender os casos de dengue que estavam se multiplicando. E continuamos nessa etapa. Para estar resolvido, o cidadão precisa participar toda hora? O cidadão tem que estar ao lado do poder público. Não adianta o cidadão ficar contra o poder público nesse momento e muito menos o poder público dizer, não, a culpa é do cidadão. Não adianta. A dengue é uma circunstância, é uma realidade. Nós a temos aqui na nossa região, não é só em Sorocaba, na nossa região, o sudeste do Brasil e, particularmente, São Paulo, o estado de São Paulo acumula o maior número de casos de dengue no Brasil. Por que São Paulo? Não sei eu, não serei eu que vou explicar isso. Mas essa é a realidade. Nós precisamos união. A população e os governos atuando juntos para a gente poder vencer esse grande desafio. Prefeito, obrigado. Obrigado a você. Foi um privilégio. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Esse foi o Dia da Questão, uma conversa gostosa com o prefeito Sorocaba, recheado de confiança, explicando que patamar que a gente está. Semana que vem a gente volta com convidado, surpresa. Se tudo der certo, você vai gostar. Até já. sobre a gente, sobre a gente. Então, minha vida é o amor. O que vai 주 Потом? Obrigado.